Bom pessoal, vamos fechar o conteúdo de protistas. Na última aula a gente falou sobre as algas, falamos dos oito principais grupos de algas, mas não entramos nos detalhes reprodutivos. Para chegar nessa aula e aproveitar e falar para vocês de algo que vai ser importante aqui para frente, já que a gente vai passar a estudar organismos mais complexos, organismos multiceulares como fungos, como as plantas, nós temos que falar sobre os ciclos de vida dos seres sexuados. Existem três tipos básicos de ciclos de vida e que é importante a gente entender o esqueleto desses ciclos de vida para poder ter uma compreensão maior para analisar o processo reprodutivo de algas, de fungos, de plantas e depois quando vocês estiverem estudando os animais. Então é importantíssimo essa aula, tratando de um tema que perpassa por outros conteúdos de biologia. E tem tudo a ver com aquilo que é cobrado nos melhores vestibulares no Enem. Tudo bem? Então, concentração aí, vamos lá. Então pessoal, existem três tipos básicos, que são os ciclos apolobionte-diplonte, apolobionte-aplonte e o diplobionte. Então vamos ver passo a passo aqui, usando como exemplo aqui as algas, que é o assunto que está vigente. As algas, elas podem apresentar, tem espécies que tem o ciclo diplonte, tem o ciclo aplonte, ou seja, tem espécie para cada um dos três tipos de ciclos de vida. Então, esse ciclo aplobionte-diplonte, ele é, por exemplo, o nosso ciclo, é o ciclo dos animais. Por que ele é chamado de aplobionte? Aplo significa único, biovida, ontesportador. Ou seja, nesse ciclo aqui só tem uma forma adulta, só tem um estágio adulto e esse estágio, ele é o que? Diploid. Por isso que ele é chamado de diplonte. Então, tem um estágio adulto, um organismo adulto, multicelular diploide, tá certo? Por isso ele recebe o diplonte. Então, a gente, por exemplo, nós, o corpo humano, ele tem células diploides. Então, quando ele vai formar os gametas, ocorre a meiose, ou seja, a redução à metade do número de cromossomos. Veja que o organismo aqui é 2N e aqui o gameta já tem só a metade de cromossomos, N. Se aqui tem, no caso da gente, espécie humana tem 46 cromossomos, aqui nos gametas vão ter 23. Então, a nossa meiose aqui é a meiose gamética, porque ela ocorre no momento de formar os gametas, beleza? Essa meiose gamética também pode ser chamada de meiose final. Bom, aí os gametas masculinos e femininos se fecundam e formam o zigoto, reestabelecendo a diploidia do organismo. E aí, esse zigoto vai sofrer sucessivas mitoses e originar novamente um novo organismo diploide. Ou seja, em todo esse ciclo de vida, o organismo só passa por um estágio mudicelular. E ele é o quê? Diploide. Tá certo? Então, essa alga aqui, a acetabulária, que é uma alga verde, uma clorófita, apesar desse tamanhão aqui, ela é uma alga unicelular. Aqui é uma célula só. O que acontece? Na população de acetabulárias, elas são sexualmente diferentes. Então, tem aquelas que produzem gametas masculinos, tem aquelas que produzem gametas femininos. Então, você tem aqui, essa forma da alga, ela é diploide. Quando ela produz o gameto, que o núcleo dela sofre meiose, ela forma os gametas. Tá certo? Então, a meiose dela aqui é uma meiose gamética e os gametas são haploides. Eles se fecundam, no caso aqui na água, formando um zigoto diploide. E esse zigoto, ele vai se expandir e vai formar a alga diploide. Ou seja, nesse ciclo aqui, o estágio predominante, que nesse caso aqui não é multicelular, mas é o estágio adulto, a forma adulta do indivíduo, ela é diploide. Ou seja, tem um dobro do número de cromossomos que tem o gameta. Então, aqui é uma alga que tem um ciclo chamado de haplobionte diplonte. Vamos comparar agora com esse outro ciclo, o haplobionte aplonte. Esse é o ciclo característico, por exemplo, dos fungos. Então, o organismo adulto, o organismo multicelular, ou o adulto, ele, em vez de ser diploide, ele é o quê? Aploide, ele é N. E aí, nesse ciclo, os gametas, eles não são formados por meiose, eles são formados pela divisão celular chamada de mitose, porque mantém o mesmo número de cromossomos. Aqui é N, aqui é N. Esses gametas se fecundam, formando o zigoto. O zigoto, todo o zigoto é diploide. Só que o zigoto aqui sofre meiose, a chamada meiose zigótica. Veja que naquele ciclo anterior, a meiose era aqui, na hora de formar os gametas. E aqui não, a redução de 2N para N vai ocorrer nessa passagem do zigoto para o organismo haploid. Então, essa meiose aqui, ela é chamada de meiose zigótica ou meiose inicial, porque é no início da vida do indivíduo. Tá certo? Então, todo ciclo de vida que a meiose é zigótica, ele é haplobionte aplonte. Todo ciclo de vida que a meiose é gamética, ele é haplobionte diplonte. Tá certo? Se você define qual é a meiose, você define qual é o ciclo de vida. Olha só, essa alga aqui é a clamidomonas, também é uma alga unicelular, uma alga verde também, uma clorófita. E ela é flagelada. Então, o que que acontece? Ela não é fixa como a acetabulária que a gente viu anteriormente. Quem é móvel lá é os gametas. Então, tá aqui o estágio adulto. O estágio adulto, ele é haploid. Esses estágios adultos, eles podem se fundir, uma fusão do seu citoplasma, como se fosse uma fecundação. E aí, forma o zigoto 2N, que é N mais N, N mais N, 2N. E aí, o zigoto forma aqui uma cápsulazinha ao redor dele, uma cápsula protetora, por isso que ele tem a forma de um esporo, por isso que ele é chamado de zigóspelo. E aí, o que acontece? Esse zigoto sofre meiose, formando 4 células haploides, 4 células N, porque toda meiose forma 4 células. A mitose aqui origina 2 a partir de 1. Tá certo? Dentro dessa estrutura desse esporo aqui, dessa cápsula. E aí, logo em seguida, esses organismos desenvolvem o flagelo, rompem esse tegumento, essa casca do esporo e saem para ter sua vida livre. Beleza? Então, esse ciclo, ele é haplobionte, haplonte, por quê? Porque a meiose, ela é no zigoto. A meiose, ela é zigote, que é inicial. E o estágio adulto dele é haploid, por isso que ele é haplobionte, haplonte, ou seja, haplobionte por quê? Porque só tem um estágio adulto. Esse aqui, ele está funcionando como gameta, que é o zigoto. Então, só tem um estágio adulto. E ele é haploid, por isso que ele é haplobionte, haplonte. Beleza? Tudo bem? Então, você vê a diferença gigante entre esse ciclo e o outro. No outro, esse estágio adulto era diploide, esse aqui é haploid. E a meiose neutra é gamética, esse aqui é zigótica. Tá certo? E existe apenas mais um ciclo sexuado, que é um ciclo que tem várias denominações. E a gente já falou um pouquinho dele, quando a gente falou lá do plasmódio, o plasmódio, o toxoplasma, porque eles têm essa tal da metagênese, de alternar no mesmo ciclo processos assexuados e sexuados. Só que eles têm que se completar. Então, esse terceiro ciclo, ele tem vários nomes, tem vários sinônimos. Ele pode ser chamado só de diploabionte, por quê? Porque tem dois estágios adultos. Olha só, nesse ciclo aqui, o indivíduo alterna dois estágios. Um estágio adulto diploide e um estágio adulto haploid. Por isso que é chamado de alternância de gerações. Tem uma geração diploide e uma geração haploid. Então, como tem dois estágios adultos, ele é chamado de diploabionte. Diploabionte, dois estágios adultos. Aplonte e diplonte, ou seja, um estágio haploid e um estágio diploide. Beleza? Inclusive, tem questões que chamam ele só de aplonte e diplonte, está certo? Ou pode aparecer o termo aplodiplobionte, é a mesma coisa. Ou metagênese, ou alternância de gerações. Tudo isso são denominações para esse ciclo aqui, ok? Então, nesse ciclo que é mais complexo, o mesmo indivíduo vai passar por dois estágios. Um estágio multicelular diploide e um estágio multicelular haploid. Um estágio adulto diploide e um estágio adulto haploid. Esse estágio diploide nós chamamos sempre de esporófito. Esse estágio haploid nós chamamos sempre de gametófito. O diploide de esporófito, o haploid de gametófito. Bom, o esporófito, ele recebe esse nome de esporófito porque é ele que vai formar um estágio com a célula reprodutiva chamada de esporos. Esporos. Veja que os esporos são haplóides e o organismo aqui é 2N e aqui é I. Então, esse aqui tem a metade dos cromossomos desses. Então, a meiose aqui não é zicótica nem gamética. Ela é chamada de espórica. Espórica. A meiose, ela origina nesse ciclo os esporos. Todo ciclo que a meiose é espórica, você conclui que é o diplobionte. Se você identifica onde é a meiose, você identifica qual é o ciclo do indivíduo. Beleza? Então, os esporos, eles vão germinar por mitoses. A mitose, ela forma células com a mesma ploidia, com a mesma quantidade de cromossomos, formando aqui um organismo, um haplóide multicelular, que é o gametófito. O gametófito tem esse nome porque ele vai formar gametas. Mas, se ele é haplóide, os gametas são haplóides, então a divisão celular que forma ele é a mitose. Beleza? É a mitose. Bom, aí esses gametas se fecundam, formando um zigoto novamente, que vai formar aqui o organismo diploide. Então, durante a vida desse indivíduo, ele alterna uma geração diploide e alterna uma geração haplóide. Ou seja, a geração haplóide aqui, quando ele está no estágio de gametófito, é o estágio sexuado dele, que é o que ele faz, produz gametas e sofre fecundação. Já a geração diploide dele é o estágio assexuado, que vai formar esporos. E o processo de formação de esporos é considerado um processo assexuado. Então, ele alterna uma reprodução assexuada aqui e uma reprodução sexuada aqui. Por isso que é chamado de metagênese. Tá bom? Vamos ver o exemplo aí com o alface do mar. O alface do mar, o nome científico é uva lactuca. Isso aqui é uma alga verde muito comum no litoral brasileiro. Você vê ali muito em Luiz Corrêa, na praia, o alface do mar. Beleza? Tá ali no meio de feófitas, rodófitas. É muito ocorrente no litoral brasileiro. Então, aqui é uma macroalga. É uma alga multicelular. Então, você vê aqui que ele tem dois estágios aqui. Um estágio haplóide, que é o gametófito, e um estágio diploide, que é o esporófito. Beleza? Então, a gente pode começar a explicar por aqui e por aqui. Vamos começar dessa vez aqui pelos gametófitos. Os gametófitos são haplóides. Você não consegue diferenciar visualmente aqui quem é um e quem é o outro. Aqui só são dois porque é para mostrar que um é masculino e o outro é feminino. Porque aqui é o estágio sexuado. E eles têm sexos separados. Uma espécie que a gente chama de dióica. Tem sexos separados. Mas se eu comparar o gametófito com o esporófito, não tem diferença visual. Em outros organismos, em plantas, as plantas têm esse ciclo. A gente vai ver isso na botânica. O estágio de esporófito e gametófito é bem diferente. Por exemplo, em uma mangueira, em pé de manga, a mangueira é o estágio de esporófito. E o pólen é o estágio de gametófito. Só o pólen. Então, isso aqui vai ser importantíssimo quando a gente estiver entrando na botânica, nos fungos. Está certo? Também. Então, olha só. Os gametófitos, todo gametófito é haplóide. Nesse caso aqui, ele está dizendo que tem 13 cromossomos. Cromossomos, lembrando, é a estrutura formada pelo DNA, associada a proteínas. Nosso organismo diploide tem quantos cromossomos? 46. Esse aqui, o estágio haplóide tem 13. O que acontece? O gametófito produz o gameta. Esse aqui produz o gameta masculino. Esse aqui, o femino. Os dois gametas são iguais. Eles são, nós chamamos de isogâmicos. Vou já falar sobre isso. Os gametas são iguais. Não tem distinção entre o masculino e o femino. Os dois têm flagelo. Então, na água, esses gametas são liberados e eles se fecundam. A fecundação é externa, é na água. Olha aqui a fecundação deles. E aí, forma o zigoto. Quantos cromossomos tem o zigoto? 26. 13 que vieram com esse gameta e 13 que vieram com esse outro aqui. Porque os gametas aqui são produzidos por mitoses do gametófito. E aí, o zigoto vai originar aqui o esporófito, através de mitoses. Não está falando aqui, mas fica subentendido que aqui vão ocorrer sucessivas divisões mitóticas. E aí, vai formar o estágio de esporófito, que é semelhante a esse. Só que aqui, cada célula desse tem 26 cromossomos. E aí, essas células vão sofrer... As células, algumas células desse indivíduo vão sofrer meiose. Olha aqui ele indicando. Vai ocorrer meiose. E vai formar quatro células aplóis, que são os esporos flagelados também, com 13 cromossomos. Beleza? Então, nesse ciclo de vida, a meiose é espórica. E aí, não tem erro. Se a meiose é espórica, o ciclo é o diplobionte. Ou seja, ele tem... O indivíduo, o organismo, para completar o ciclo de vida dele, ele precisa passar por um estágio haplóide e um estágio diplóide. Senão, ele não está completo. O ciclo não fica completo. O ciclo só é completo passando por um estágio haplóide, que é o estágio sexuado, que vai realizar a fecundação. E um estágio diplóide, que é o estágio assexuado, que é o que vai formar os esporos. Beleza? Então, esse aqui é o ciclo. Esse ciclo aqui, inclusive, eu tenho no livro de vocês. É o ciclo do alface do mar. Beleza? Então, esses são os ciclos sexuados que os seres vivos que têm reprodução sexuada possuem. Então, o haplobionte, o primeiro lá que a gente falou, o haplobionte diplonte, ele ocorre em algas e nos animais. O haplobionte diplonte, como eu falei, ocorre em algas e nos animais. O haplobionte aplonte, ele ocorre em algas e ele é característico também dos fungos. E o diplobionte, ou seja, o haplonte diplonte, esse que alterna gerações, haplóides e diplóides, ele ocorre também em algas e ele é característico das plantas. Ou seja, algas ocorrem em todos os três ciclos. Está certo? Beleza? Tudo bem? Bom, pegando aqui o gancho do que eu falei, eu falei que essa espécie aqui, o gameta masculino e o gameta feminino, não são iguais, é diferente da nossa. A nossa tem o óvulo, que é imóvel, gigante, e o espermatozoide, que é imóvel. Aqui não, os dois são móveis, os dois são iguais na forma. E eu falei que essa aqui é uma espécie isogâmica. O que é isso, professor? Então, em relação aos gametas que são formados pelos seres sexuados, que fazem fecundação, você pode ter três situações. A espécie pode ser chamada de isogâmica, porque ela apresenta isogamia. Ou seja, quando é que a espécie é isogâmica? Quando os gametas masculino e feminino, vamos identificar aqui esses símbolos, ok? Esse símbolo aqui é de quem? Das mulheres. Aqui é o espelho de Vênus. E aqui é o escudo de Marte, que representa o homem. Está certo? Sexo masculino. Então, tanto o gameta masculino, eles são iguais na forma e no tamanho. Eles podem ser assim, imóveis, ou seja, não flagelada, a planogameta, ou os dois móveis, que era aquele caso lá do alface do mar que eu mostrei, planogametas. Então, a espécie aqui anterior que a gente falou, ela é isogâmica. Os dois são desse tipo aqui, planogametas. São iguais na forma e no tamanho. Quando há diferenças, eles são chamados de heterogâmicos. Só que tem dois tipos de heterogâmicos. Os que têm anisogâmia, os anisogâmicos, e os oogâmicos, os que têm oogâmia. O que é o anisogâmico? O anisogâmico, os gametas têm a mesma forma, mas têm tamanho diferente. E sempre o feminino maior que o masculino, porque o feminino é quem vai gerar o zigope. Então, tem que ter reservas energéticas. Então, essa espécie é anisogâmica. O feminino é grandão, o masculino menor. Só que eles têm a mesma forma. E aqui também, eles têm a mesma forma. Os dois são flagelados e o feminino grandão. Já o oogâmico, ele é diferente em tudo. Ele é diferente na forma e ele é diferente no tamanho. Está certo? Então, nesse caso aqui, olha só. Esse caso aqui da gente é o nosso, da espécie humana. Você tem o óvulo e o espermatozoide. O óvulo é fixo e o espermatozoide é móvel, tem flagelo. Está certo? E aqui há casos, por exemplo, em que aparentemente parece que eles têm a mesma forma, mas não tem, porque esse aqui, ele se movimenta. Então, ele pode lançar, por exemplo, pseudópolis, formar pseudópolis. Está certo? Então, aqui é um fixo e o outro é móvel. Então, eles são diferentes na motilidade. Então, essa espécie também é chamada de oogâmica. Está certo? Beleza, pessoal? Bom, aqui mais um caso. Esse organismo aqui, ele é isogâmico. Que é o que eu até mostrei lá da clamidomonas. Então, e no alface do mar. Mesma forma, mesmo tamanho, isogâmico. Mesma forma, diferente tamanho, é o anisogâmico. Que aqui ele está chamando de heterogâmico. Mas, na verdade, para ser mais preciso, é do tipo heterogâmico, anisogâmico. E esse aqui, é porque tem alguns autores que consideram anisogâmico e heterogâmico. Na verdade, anisogâmico é um típico de heterogâmico. E o oogâmico, é o caso da nossa espécie aqui, os masculinos. Bem pequenos. Nesse caso aqui, não é o espimatozoide. É de uma alga. E aqui, o gameta feminino. Ou seja, eles são diferentes na forma e no tamanho. E aqui é só diferente no tamanho, mas a forma é a mesma. Os dois são móveis. Tudo bem? Bom, as algas também, elas podem se reproduzir de maneira assexuada. Uma delas, eu já mostrei, que é a esporulação. Então, vejam só. Nós temos a ciciparidade. A ciciparidade é a bipartição. Só que se utiliza mais esse termo em protista. Então, aqui você tem a euglena. A euglena aqui, sofreu uma mitose e se dividiu em duas. Então, é a ciciparidade. Só lembrar lá em diatomácios que eu falei da ciciparidade desigual. Por causa das valvas, que tem tamanho diferente. Essa valva superior é chamada de epiteca. E essa de baixo é hipoteca. Então, quando elas se separam, vejam só. Essa aqui de cima vai sempre ser formada uma nova camada por dentro daquela que serviu de molde. Então, aqui você vai ter uma geração que vai ter o mesmo tamanho. Agora, essa aqui, quem vai servir de base para essa geração é a hipoteca, que já é menor. E aí vai ser sintetizada aqui uma nova carapaça por dentro dessa. Beleza? Aí aqui já vai ser uma geração menor do que essa. Quando essa aqui se divide, essa amarelinha aqui vai servir de molde para cá. Ela já é menor aqui. E aí vai formar mais uma carapaça menorzinha aqui ainda. Essa geração aqui já é menor do que essa. Quando essa aqui se divide, essa de baixo aqui é que vai servir de molde para essa geração. E aí já vai ser uma linhagem. Ou seja, vai sempre acontecendo de uma geração aqui diminuindo, diminuindo, diminuindo. Não sei lá, vai desaparecer. Não, ela vai se transformar em um gameta. Ela vai, eventualmente, sofre uma meiose e vai formar um gameta. Porque as diatomassas também se reproduzem de forma sexuada. Beleza? Então, aqui a questão da desigualdade é por formar células de tamanhos diferentes. Coisa que não acontece aqui na situação normal, por exemplo, nas euglenas. Tudo bem? Bom, nós temos também a esporulação. Que pode ser chamada, por exemplo, de zoosporia. Zoosporia. Faltou um S aqui. Depois eu vou acrescentar aqui no slide que eu vou anexar para vocês. Então, tem a zoosporia, que é que forma aí os zoosporos. Então, os esporos liberados, eles podem ser flagelados ou não. Nesse caso, na maioria das vezes, ele é flagelado. Mas ele é chamado de zoospor. Beleza? Então, aqui você tem uma alga filamentar. É a urotrix. Ela libera aqui os vários oospos que nadam, se fixam ao substrato. E na origem aqui um novo filamento. Idêntico aqui o anterior. Beleza? É a urotrix. Urotrix. Então, a urotrix, ela tem um filamento. Algumas células desse filamento sofrem aqui mitoses, originando os zoosporos. Que é um processo assexuário. Então, é mitose, não é meiose. Então, o zoosporos aqui, ele tem a mesma poidia do filamento. Ele é móvel por um certo tempo, depois ele se fixa ao substrato. Só for aumentar a mofose, vai formar um novo filamento. Beleza? Bom, nós temos também a conjugação, que ocorre também com algas. Nós falamos isso no paramércio, falamos isso em bactérias. Então, aqui você tem dois filamentos. Duas algas filamentares. Então, algumas células delas podem conjugar entre si, trocar citoplasma, núcleo entre elas. Beleza? E aí, nessa conjugação aqui, forma um zigoto. Na união de um núcleo com outro, um núcleo apóide com outro núcleo apóide, forma um zigoto. E esse zigoto, ele é liberado no meio. E, no caso aqui, ele sofreu uma meiose, porque essa alga aqui, ela é a própria, é a ulotrix aqui. É a ulotrix, a do anterior. E ela, aqui é o processo assexuado dela. Ela pode também apresentar conjugação. E ela pode, também, o ciclo sexuado dela é do tipo aplobionte, aplonte, porque a forma adulta, ela é aploide. E aí, quando o zigoto sofre meiose, forma aqui, um filamento aploide, novamente, que brota de dentro desse zigoto. Um zigoto aqui, tipo, como se fosse uma semente. E aí, forma filamentos masculinos, filamentos femininos. Beleza, tá bom? Então, essa troca de material genético por uma ponte, um canal entre os citoplasmas, nós chamamos de conjugação. O que ocorre com o paramércio, ocorre também com bactérias. E, por último, as algas multicelulares, elas também podem se multiplicar de maneira, por fragmentação ou propagação vegetativa. Ou seja, um peixe pode passar aqui, romper um talo desse aqui, um filamento desse. E esse talo aqui, ele pode se... ele vai se regenerar e vai ser dois indivíduos a partir de... Então, aqui é um indivíduo só. Quando quebra um talinho desse, ele se regenera no novo, na nova alga. Igual a essa, geneticamente. Então, quando você tem a formação do indivíduo, a partir de um fragmento que se desprende do outro, um pedaço dele... E aí, nós chamamos de propagação vegetativa. Por exemplo, se eu soltasse o meu braço, meu braço caísse, ele virasse um outro Wesley, aí seria uma propagação vegetativa, fragmentação. Esses termos são mais usados do que em animais se usa mais o termo regeneração. Em algas, plantas, se usa mais o termo propagação vegetativa ou fragmentação. Mas é tipo uma regeneração. Beleza? Então, pessoal, isso era o que nós tínhamos que falar por hoje. E aí, concentre-se aí na resolução das questões. Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau!